deixa eu te mostrar as saias jeans com lycra fazer um cálculo bem rápido se você for no shopping você vai encontrar uma saia dessa na faixa de 180 a 250 reais porque tem lycra certo se você quer entrar no negócio eu te vendo a 60 reais você vai ter um lucro acima de 150 por cento tá certo fala aí no whatsapp manda uma mensagem curta meu vídeo compartilhe a que eu te forneço pelos correios e aí